Ezequiel, capítulo 24 A parábola da panela E veio a minha palavra do Senhor no nono ano, no décimo mês, aos dez do mês, dizendo Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia, e usa de uma comparação para com a casa rebelde, e diz-lhe Assim diz o Senhor Jeová, põe a panela ao lume, e põe-na, e deita-lhe água dentro, e ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, e enche-a de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Fala ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, Ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não saiu dela, tira dela pedaço a pedaço, e não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvada, o pôs e não o derramou sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, Ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira, amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempera-a com especiarias, e ardam os ossos. Então aporás vazias sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidades se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma, ao fogo irá a sua escuma. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor disse, Será assim, e o farei. Não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos, e conforme os teus feitos, te julgarão, diz o Senhor Jeová. Predição da ruína de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante, e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebussarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e a tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã, como se me deu ordem. E o povo me disse, Não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse, Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Diz-lhe a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos, e o regalo da vossa alma. E vossos filhos e vossas filhas que deixastes, cairão à espada. E fareis como eu fiz. Não vos rebussareis, e não comereis o pão dos homens. E tereis na cabeça os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que, no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma, e seus filhos e suas filhas, nesse dia, virá ter contigo algum que escapar, para tu fazer ouvir com os ouvidos? Nesse dia, abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Legenda por Sônia Ruberti E aí